Olá, o Instituto Butantan anunciou o início da produção da nova vacina contra a covid-19, chamada Butanvac. O comunicado oficial foi feito na quarta-feira, 28 de abril, e acrescenta que o primeiro lote dessa vacina deve ter um milhão de doses. Segundo o Butantan, o imunizante vai ter produção integralmente brasileira, sem a necessidade de importar os insumos. O processo está dividido em três fases de produção, encerrando em junho, com a expectativa de produzir 18 milhões de doses até lá. E até o fim do ano, a promessa é de produzir cerca de 40 milhões de doses. A Butanvac ainda não foi testada em humanos. Lembrando que o Instituto Butantan já produz uma vacina contra a covid-19, que é a Coronavac, está sendo aplicada em todo o Brasil. Mas a Coronavac precisa de matéria-prima chinesa. Ibrahim Ossami, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.